Olá, eu me chamo Leonardo Machado e mando um abraço aqui de Recife. Nos dias 21 e 22 de julho, nós estaremos juntos, em conjunto com outros amigos espíritas, discutindo, debatendo e aprofundando temas sobre ciência e espiritualidade. A promoção é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e tem como objetivo comemorar os 150 anos de lançamento do livro A Gênese, que é um esforço pioneiro de Allan Kardec, no sentido de alinhar essas duas grandes forças do saber humano, a ciência e a religiosidade, a ciência e o espiritismo. 150 anos depois, nós temos, nesse ano, uma série de manifestações nesse sentido. Eu estarei, por exemplo, dentro da minha área profissional, fazendo interface sobre a neurociência, a neurociência das emoções e os conhecimentos do espiritismo, da espiritualidade como um todo, vendo, inclusive, como essas duas visões podem nos auxiliar no sentido de encontrarmos maior bem-estar e maior saúde. Encontro vocês no dia 21 e 22 de julho.